Esse vinho tá meio quente, vou colocar um gelo aqui pra uma geladinha. Fala galera, no vídeo de hoje, como eu já mostrei, resolvi falar sobre gelo no vinho. Muita gente pergunta, ah, eu tô errado de colocar gelo no vinho, né, porque tá acostumado a colocar. Não, quem compra o vinho é você, quem toma o vinho é você, você toma da melhor forma. O importante é tomar vinho, como a gente já sabe. Qual que seria o problema? Na verdade, é colocar um gelo, né, que é líquido, de água, numa bebida que vai acabar aguando ela. Assim como acontece com o isque, com cerveja, qualquer outra coisa, você colocar um gelo, vai aguar. Então esse seria o grande problema, vai tirar um pouco das notas, vai ficar aguado. Mas não tem problema, se for um rosê, por exemplo, um branco, ou um espumante, você vai tomar rapidinho, pode colocar gelo, sim. Mas tem dica, você pode fazer, por exemplo, o gelo de vinho. Você coloca um vinho, você sempre costuma comprar uma marca ou um tipo de vinho, você pode fazer o gelo dele. Você põe na forma de gelo, aí deixa no freezer, aí quando for tomar, achou que tá quente, coloca esse gelo de vinho. Tem que ser do mesmo vinho, né, pra não ter diferença na hora de derreter e fazer essa mistura e ficar um vinho diferente. É uma forma de gelar o vinho sem deixar aguado. Outra dica é colocar uvas no freezer também, no congelador. Ela fica bem gelada, né, ultra gelada. Aí quando você for colocar no vinho, vai dar uma gelada no vinho sem aguar também, que é uma boa dica. E pra finalizar, não tem que ter preconceito com quem coloca gelo no vinho. Como eu disse, o importante é tomar vinho, toma da melhor forma. É uma bebida pra apreciar, não é, pra ter tanto conflito, tanto preconceito. E até na Europa tem vários lugares que fazem gelo com vinho. A gente passou aí, na Espanha, num lugar lá próximo da praia, em Barcelona, tinha vários bares que serviam vinho com gelo. Geralmente era o rosê e branco. Então, na França também tem lá em Provence ou nas partes costeiras, vários bares também que servem vinho com gelo. Então é um costume lá fora, né, o pessoal que sempre acostumou a tomar vinho e que não tem muito preconceito, já estão acostumados a tomar vinho com gelo, então não tem conflito, não precisa ter toda essa briga por causa disso. A grande dica é não deixar aguar, né, e não fazer isso com grandes vinhos, né. Não tem porque jogar um gelo num vinho, num grande cru, num bordô famoso, num barolo. Então, pra vinho do dia a dia, da forma que você preferir, faz o que você quiser. Siga aquelas dicas que eu falei, né, gelo de vinho ou uva congelada é uma boa pra gelar o vinho sem deixar aguar, sua bebida favorita. Então é isso, ficam as dicas aí, não tenha mais esse conflito, faz da forma que você preferir e vamos tomar vinho. Até o próximo vídeo. Saúde!